Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sexta-feira, 2 de setembro de 2022, sextou, ô beleza, hein? Já estamos aí, já no ritmo do final de semana, mas antes, aquele encontro gostoso, eu daqui, você daí, na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo também pelas ondas sonoras da Cultura FM, é claro, nas redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc. Que bom que você está comigo neste horário tão nobre. Vamos direto aos destaques do programa desta sexta-feira. Peça teatral traz mensagem de amor de uma forma diferente para Três Lagoas. Moradores de conjunto habitacionais aqui de Três Lagoas receberam as suas certidões. E lá em Campo Grande, ladrões furtaram a fiação elétrica da igreja. E, ó, o padre ficou pistola e deu uma bronca nas redes sociais. No TVC Agora, de sexta-feira, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. E atenção, sabe aqueles mil reais do FGTS que muitos trabalhadores têm direito? Você perdeu o prazo? Calma, que ainda está disponível. Fica ligado que já, já no TVC Agora eu te conto como resgatar. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um furto que aconteceu em um supermercado aqui da cidade de Três Lagoas. O indivíduo acabou furtando uma certa quantidade de carnes, é isso mesmo. Carnes de um supermercado. Já, já todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Oi, que beleza, hein? Estamos juntos novamente, sexta-feira. Sua linda, estou pronto para o final de semana. E você, como é que está a expectativa para este final de semana? Ó, faz o seguinte, já pega seu celular aí e anota este número aqui, 992... Ah, diretor, hein? Você viu aí, ó? Foi aqui, ó. Aí sim, hein, Nakamura. 992-34-4539. Manda sua mensagem de texto, manda sua nota de áudio, manda sua selfie. Pode mandar. Hoje não tem desculpa, não. Pode mandar a sua selfie sim. A gente vai colocar aqui no telão aqui. Eu quero saber o bairro que você está nos acompanhando, o teu nome. Manda um abraço para o marido, para a esposa, para o filho, para a avó, para o vô, para o titio, para o titia. Mas participa comigo do TVC agora, desta sexta-feira. Ah, detalhe pequeno, viu? Hoje tem, ou se tem, tem o sorteio de 1.200 reais. É, não participa não para ver. 500 reais para você, caro amigo, telespectador barra ouvinte. Quinhentinha. 500 reais para você, querido contribuinte que comprou nas lojas participantes. E duzentinha para você, vendedor. É claro que você merece também esse agrado. Pix verde e amarelo. Então, bora participar. 992-34-4539. Eu te respondo com o formulário. Aí as pessoas têm que clicar no link. Ele é em azul. Pode clicar. Preencher o cadastro. E a senha do TVC agora é RKM Máquinas. RKM Máquinas. Tá certo? Então, bora lá participar. Daqui a pouco eu vou fazer aqui a pose aqui para vocês fazerem o seu acerto. Mas vem junto comigo, pô. Só eu, sozinho não. Quero você junto comigo, tá bom? Porque agora vamos direto para o setor policial. Policial. Pol-li-ci-al. Um homem, um homem, após furtar um supermercado aqui em Três Lagoas, roubando, furtando carne. Isso mesmo. Caim. O Rodrigo Lucas, conta para nós, vai. Pois é, Israel. Bom dia a você novamente. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. E faz tempo que a gente não fala sobre ocorrências desse tipo, né? Ontem, a polícia militar foi acionada até um supermercado aqui da cidade de Três Lagoas para atender uma ocorrência de furto. Um homem acabou entrando no supermercado, despeitando a suspeita dos funcionários. Ele estava com um volume muito grande debaixo da camiseta. Os homens falaram, olha, tem algo de diferente ali, tem algo esquisito. Vamos averiguar. E começaram a seguir esse suspeito. Ao chegar fora do estabelecimento comercial, eles notaram que ele estava passando uma carne para uma outra pessoa. E essa carne ele não passou no caixa do supermercado. Ou seja, estava furtando. Os funcionários abordaram ele, ele acabou correndo. Mas não deu certo para ele, não. Ele acabou sendo abordado novamente e aí foi rendido até a chegada da polícia. A polícia militar foi até o local e encaminhou esse homem para a delegacia. Que coisa, né? Sabe, fim de semana chegando, o pessoal aí querendo fazer aquele churrascão de fim de semana, mas não é esse o melhor meio, né? Tem que comprar a carne. Não pode furtar de supermercado, né? Israel, volto com você ao estúdio. Mas será mesmo que ele queria a carne para fazer o churras? Ou ele queria pegar essa carne e trocar aí no mercado paralelo? Sei não, hein, Rodrigo? Depois vamos averiguar isso aí. Agora, que situação, hein? Até carne. Que mais aí que o pessoal vai querer furtar aí do supermercado? Barbaridade, que situação, hein? Tem um recado importante para você ficar bonitão, ficar bonitona. E ó, sorriso. Isso, porque o sorriso é o seu cartão de visita. Eu estou falando, é claro, da Odonto Company, a maior clínica odontológica do mundo. E aqui em Três Lagos, são em dois locais. Então, você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar dentadura, porque machuca o céu da boca e tem todo aquele desconforto, não pode comer a maçã, não pode participar de um churrasco que fica com medo, meu filho, vai lá na Odonto Company. A dentadura é implantada, não vai no céu da sua boca, não sai, não machuca. E o melhor, fica fixa. Claro, lá também você conhece todos, né? O serviço da Odonto Company. Não é só implante, não. Também tem o aparelho odontológico. E você vai ficar com um sorriso, ó. Maravilhoso. Dois endereços, como eu avisei. Capitão Olinto Mancini em 320 e também na Bruno Garcia, número 594. Olha o WhatsApp deles aí. 9 8 4 4 9. 9 8 4 4 9. 50 50. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Sorriso é tudo. Ainda mais hoje no sexto, eu já tô pronto. E você, tá pronta também ou não? Ô, diretor, eu não sei o que aconteceu aqui, mas sumiu aqui a minha lauda aqui do meu TP aqui, viu? Bom, mas eu quero aproveitar então... Oi? Saque FGTS. Esse aí já está quase, já tá pra muita gente, já está disponível. Essa reportagem é da Tati Simon. Trabalhadores que ainda não movimentaram a quantia de mil reais referente ao saque extraordinário do FGTS podem solicitar o valor até 15 de dezembro. O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS direto no smartphone. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 9 bilhões de reais em recursos do saque extraordinário não haviam sido movimentados por trabalhadores até o mês de agosto. O seu Rodolfo mesmo ficou na dúvida se tem ou não o direito ao saque. Bom, é que como que eu já peguei o deve ser cedo, esses negócios, talvez eu não tenha mais o direito, entendeu? Tem que olhar no aplicativo. Tem que olhar no aplicativo. Então, o meu único... Eu olho muito aí no caixa tem, entendeu? Aí, não sei se... Tem mil reais lá no sopa? Eu talvez não tenha. Para os atrasadinhos, calma, o dinheiro ainda está disponível para saque. A Caixa debitou a conta de FGTS do trabalhador e creditou esses recursos na conta social digital do Caixa Tem para todos, de forma automática. Se caso não tenha sido feito automaticamente, o saque pode ser solicitado até 15 de dezembro. E aí, a Caixa vai fazer o depósito na conta do aplicativo Caixa Tem para que o saque seja, então, feito por este trabalhador. E com mil reais a mais na mão, o que dá para fazer? Vixi, praticamente nada hoje. Uma conta, outra que ia acertar. É, é só isso, né? Pagar água, uma luz, um negócio, porque não vira nada. Ajudaria bastante no final do mês, vixi. É, pagar as contas, tudo. Ajudaria muito, entendeu? O saque extraordinário foi gerado de forma automática para todos os trabalhadores que têm conta de FGTS com saldo, mediante um calendário que a Caixa divulgou no começo do ano. O saque foi sendo feito conforme a data de aniversário do trabalhador e se encerrou no mês de junho deste ano. Mas o dinheiro continua disponível até dezembro. Para saber se há saldo nas contas do FGTS, primeiro é preciso baixar o aplicativo do FGTS. Nele, o trabalhador terá acesso a eventuais saldos de todas as contas que foram abertas em seu nome. Rapaz, milão! Rapaz, já pagaram as contas aí, hein? Ô, se não dá para adiantar as contas, hein? Pensa, então, baixa aí o aplicativo, faça o seu cadastro aí e consulte se você tem direito ou não. Agora, se não quer ficar baixando, correndo risco, participe você da promoção Pix Verde Amarelo. Lembra que eu falei no início do programa das lojas participantes? É você contribuir de comércio, vai até o comércio. Pois é, prestigie essas lojas que eu vou falar, porque na nota você faz o escaneamento do QR Code e pode participar também de R$ 500. Ou seja, se você comprou um preço, ganha R$ 500, praticamente sai de graça. E as empresas participantes são Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Os postos BR, Nikkei e Paraty também estão juntos, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Autoest Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscina Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, é a senha inclusive do TVC, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenovas, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque de Materiais de Construção, Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Ô meu amigo Naka, já tá pronto aí nosso celular pra fazer a nossa selfie? Então bora lá, vai você meu amigo, minha amiga, pega seu celular aí, mas coloca no modo frontal, eu quero ver você junto comigo, eu vou ter que chegar pra cá, pra que você fique certinho deste lado aí, tá bom? Colocou? Então vamos lá, 3, 2, 1, valendo! Ô beleza, hein? Bacana, agora você vai mandar pra cá, 992-34-45-39, e eu vou te responder com o link da promoção. Gente, cadastro é sério, é uma boa, 500 reais, é daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Sai daí não! Daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo pra hoje e para amanhã. Semana da Pátria da Giga, independência dos preços baixos. Diversas opções de produtos do Brasil a partir de 2,99. E térmico de 650 ml, só 29,99. Mini processador de alimentos por 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga! Giga, a gigante do celular! No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha! Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. O MSCAP e ajude e concorra. TVC agora. De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Imagens externas da Avenida Dr. Eloy Chaves. Neste momento, os termômetros aqui entre as lagoas registrando 30 graus. E o céu está aí parcialmente nublado, conforme a previsão do tempo já tinha antecipado aí. Para este final de semana, um vento ali, não está aquele friozão. Está um clima gostoso. Apesar de estar com 30 graus, não está aquele sol de rachar a muleira, né? De rachar a muleira. Mas está um clima gostoso. Bom, então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. E é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. E à noite, o tempo fica aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Bom, e para o final de semana, a previsão é de uma frente fria que vem já se deslocando por Mato Grosso do Sul, inclusive trazendo chuva principalmente para os municípios ao sul do estado e vai derrubar aí os termômetros. Para o restante do Mato Grosso do Sul, incluindo nós, vai ser uma chuva fraca a partir de sábado à tarde, mas não vai mudar muito os termômetros não. No domingo, sol durante todo o dia e os termômetros, a temperatura em elevação. Agora, bem que podia mesmo dar aquela chuvinha amanhã, hein? Só para amenizar, deixar o fim de semana mais confortável e agradável, não é mesmo? Bom, agora eu quero falar com você de MSCAP, MSCAP e região filantropia premiável, é isso mesmo. Quando você compra o título de capitalização, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E olha só, ainda concorre a prêmios e a renda é revertida para a prevenção do tratamento do câncer de milhares de pessoas que utilizam. Gente, que coisa boa, né? Você ainda concorre a prêmios e ainda pode ajudar uma pessoa que está utilizando serviços do Hospital de Amor de Campo Grande. Então, ó, não perca a chance de poder ganhar aí nesta semana por apenas R$10,00. Já pensou? R$10,00 você vai concorrer aí a um Renault Captor. Isso mesmo, a Renault Captor, topzera. Também tem sorteio de R$10.000, também tem mais R$10.000 no segundo prêmio e no terceiro, uma moto Honda Start CG 160. Então, ó, não perca essa oportunidade. Outra coisa, tem que avisar o povo aí que a TVC transmite o sorteio ao vivo, ao vivo, aqui na TVC. Precisa ficar aí correndo, tá não? Liga aqui, sinal 13.1 e fica ali na sua cartelinha. Só aqui, ó. Hum, ó. Tô na boa. Bateu, já pensou? Só lembrando que os últimos prêmios da Fiat Toro, né? Saiu pra cá, pra Três Lagoas. Da casa, metade também foi dividido aqui com Três Lagoas. Teve uma outra Toro também aqui pra Três Lagoas. Já pensou? Na terça-feira, você aqui comigo aqui, recebendo. Aí o Renault, ó. É esse aqui, ó. Renault Captor. Mais R$10.000. Caramba, hein? Boa sorte, tá? Domingo, ao vivo, a partir das 9 horas da manhã, aqui na sua TVC. Então, não fica aí marcando bobeira, não. Corre pra cá, 13.1 e fica lá, só acompanhando. MS CAP é regional, por isso você tem muito mais chances de ganhar. Vai lá. Sempre tem um ponto de venda aí próximo de você, tá bom? Boa sorte. Contato com o Campo Grande, meu diretor. Ainda não? Ô, Campo Grande, hein? Então, vamos ver o seguinte, os moradores dos conjuntos habitacionais de Três Lagoas receberam as certidões da primeira etapa da regularização fundiária. Confira na reportagem. A entrega dos documentos aconteceu na tarde de ontem na praça do bairro JK, com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro, de vereadores, moradores e representantes do governo do estado. De acordo com a diretora de planejamento da prefeitura, Juliana Bernard Petec, a entrega dos documentos acontece em parceria com o governo do estado. Na primeira etapa do processo, os moradores entregaram alguns documentos e agora começam a receber as certidões. Com o governo do estado, onde aqui na escola nós recebemos toda a documentação dos moradores do bairro JK, Alvorada, Santo André e Imperial. O Imperial nós já entregamos no dia 23 de junho, foram 145 matrículas e neste momento nós estamos entregando dos demais bairros. Juliana explica quais serão as próximas etapas desse processo. Hoje nós finalizamos essa primeira etapa de entregas e agora nós vamos partir para a segunda etapa. Que etapa que é essa, Ana? São aquelas pessoas que não trouxeram a documentação na primeira remessa e aqueles que tiveram pendências. E agora nós vamos colocar isso olhando para cada caso para ver como a gente vai fazer a regularização. A nossa pretensão é que em meados de novembro a gente starte essa segunda etapa. O que representa esses documentos? A alegria é o título da sua casa, é a possibilidade de você fazer um investimento, de você poder financiar, de você ter o seu imóvel. Essa população aguarda desde a década de 70, década de 80, receber esses títulos. Então é um motivo de muita alegria, como diz o nosso prefeito Angelo Guerreiro. É trabalho com começo, meio e fim. Então nós startamos e agora nós estamos entregando os títulos. Dona Maria Francisca da Conceição foi uma das primeiras moradoras da Coab do JK e diz que espera há anos por a regularização do imóvel. Eu moro há muito tempo aqui, dentro do começo da Coab. O nosso secretário de infraestrutura também convidou o moço lá. É, já mora há muito tempo. E o que representa esse documento, essa escritura? Muito, muito, porque eu não posso pagar, né? Representa muito, eu agradeço muito. Vou pedir muita saúde para eles, muita paz, muito amor. Faz tempo que a senhora guardava esse documento? A nossa população, os moradores aqui estão presentes. Agora se tornando realidade. Agora eu vou receber, se Deus quiser. A presença da nossa primeira dama. Ô coisa boa você poder ter aí em mãos documento que comprova a sua casa, né? Olha, você pode ter carro, pode ter o que você quiser, mas a casa própria é outro nível, é outro patamar, independente, meu amigo, ter o seu canto, ter a sua casa, show, show demais. Agora vamos fazer aquela abertura das nossas janelas direto lá nos estúdios da CBN Campo Grande, essa emissora que compõe aí o grupo RCN. Hoje eu vou falar com a minha amiga Glória Maria. Hoje não, todos os dias a gente fala com ela, né? É que eu vi ela hoje de camiseta polo, igual eu aqui, falei assim, já está pronta para o final de semana? Já sextou ou ainda não? Muito bom dia. Ó, antes de mais nada, já quero saber aí como é que está o tempo em Campo Grande. Virou, essa frente fria chegou aí ou não? Bom dia, Israel. Bom dia, que você acompanha. O tempo aqui ainda não virou. Está, sim, aquele ventinho gelado, sabe? Mas, por enquanto, está fazendo aqui 32 graus, Israel. Então, assim, não está frio. Estou até sem casaco, ó, está tudo tranquilo por aqui. Muito bem, Glória Maria. Então, a gente fica na guarda, essa frente fria que pode chegar aí. Agora, me conta aí, essa bronca do padre aí que teve o furto, ele celebrou a missa nos escuros ou não? Sim, Israel, infelizmente, né? O assunto que eu vou falar hoje aqui é um assunto bem regional, é daqui de Campo Grande, mas a gente sabe que acontece em todas as cidades, inclusive a Ana Cristina e até mesmo você, né? Já fez algumas participações aqui na rádio falando sobre furtos de fio. E aqui em Campo Grande, em um intervalo de 15 dias, a paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, localizada ali na Vila Serradinho, passou pelo terceiro furto de afiação na madrugada dessa quinta-feira. A situação revolta toda a comunidade que luta diariamente para manter a estrutura da igreja em dia e receber os fiéis que no último domingo, Israel, assistiram à missa no escuro. O paróquio da igreja, o padre Lineker Matheus, postou um vídeo nas redes sociais dele ontem, contando a situação e pedindo um olhar mais atento e cauteloso do poder público e das autoridades civis e militares para que essa situação não aconteça mais. Eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo que ele postou lá nas redes sociais dele. Fala povo de Deus, estou passando por aqui para contar para vocês um pouco essa situação que nós estamos vivendo aqui na nossa paróquia Santo Afonso. Então, em 15 dias, nós estamos tendo o terceiro furto de fiação aqui da paróquia. Já fizemos o que poderíamos, reforçamos a segurança, trocamos, mas ontem a energia tinha voltado do furto que foi na semana passada e nessa madrugada as pessoas entraram, levaram, se olhar aqui, abriram. Tudo o que a comunidade tinha feito e preparado foi por água abaixo. Quem paga essa conta? A comunidade. A comunidade que se empenha, a comunidade que luta. O que a gente pede? Que o poder público, as autoridades nos ajudem nisso, mas também a sensibilização das pessoas. Se tem gente vendendo cobre, é porque tem pessoas que compram. Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa tristeza, a nossa indignação. Hoje tem missa aqui na paróquia. Se Deus quiser, a gente vai retomar a energia e vamos rezar. Vamos rezar para que Deus providencie, para que Deus prepare, mas também pedir essa sensibilização de toda a comunidade local pelo bem da igreja, mas que é também bem de todos. Então, Israel, ontem a luz voltou lá na paróquia, mas ainda assim ficaram todo um prejuízo pela terceira vez em 15 dias. Aqui na capital está bem recorrente, muitas pessoas reclamando sobre isso. E a nossa reportagem daqui da CBN Campo Grande procurou a polícia militar, que nos informou que atendeu à ocorrência do padre Lineker, mas que até o momento não havia identificado os autores do furto. Já a polícia civil respondeu que está investigando a situação. É muito complicado, porque diferente de um celular que tem como rastrear, o fio de cobre não tem como, né, Israel? Isso é muito triste, é um problema aí de segurança pública mesmo, e vamos torcer para que tudo dê certo e que o padre e a comunidade tenham um pouquinho de paz, pelo menos na hora de rezar a missa, né, Israel? Agora, já pensou? Se o padre chega e fala lá na rede social, e fala assim, ó, quem roubou não vai para o céu. Eu duvido, rapaz, o ladrão na hora já entrega. Está aqui, seu padre. E ninguém vai mandar instalar. Pode ficar tranquilo que eu vou colocar tudo novamente. Se o padre fala assim, você que furtou, você pode ter certeza, você não vai para o céu. Aí eu queria ver. Mas, infelizmente, a gente brinca, mas é muito triste, né? Agora, 15 dias, três vezes? Gente do céu. E aqui não é diferente em Três Lagoas, não. Tem muita residência aí que a pessoa acabou de construir, acabou de colocar lá a fiação, dormiu, quando acorda, já não existe mais nada. Situação muito trágica. Ô, Glória, muito obrigado, tá, pela sua participação durante toda essa semana. Bom final de semana. Está de plantão? Não, amanhã eu estou de folga. Olha aí, hein? Sabador e o domingão, hein? De boa. Então, bom descanso. Na segunda-feira, nós aqui de Três Lagoas estamos te esperando novamente, tá bom? Tá, jóia, Israel. Até segunda e um bom final de semana para todo mundo. Beijo, tchau. E olha só, agora tem um recado para você, importante para fazer economia. Meu amigo, chegou a Semana da Pátria da Independência. Giga, preços baixos, diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Dá uma olhada. Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99. Mini processador de alimentos por R$ 14,99. E detalhe, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros, sem nada, olha, nos cartões. Ofertas válidas até o dia 7 de setembro ou enquanto durar o estoque. Semana da Pátria Giga, hein? Giga, a gigante do seu lar. Tá certo? Agora nós vamos até Paranaíba, porque a prefeitura por lá prevê mais de R$ 312 milhões para o orçamento de 2023. Alex Santos. E na última segunda-feira foi realizada uma audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que atenderá a Câmara Municipal, Previm, a Prefeitura e seus fundos. O valor fixado no orçamento será de R$ 312 milhões e 500 mil reais para 2023. Durante a audiência, foram expostos os principais objetivos e também as metas da administração pública para o próximo ano, assim também como se estabeleceu a previsão do orçamento para os órgãos da administração pública. E uma das principais mudanças para o próximo ano, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das atividades, a Secretaria de Obras foi dividida em três novas secretarias, sendo então a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras e Secretaria de Urbanismo e Habitação. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento para a organização dos recursos da administração pública municipal, com o objetivo de destinar cada setor no ano seguinte, levando em conta a arrecadação, fixando também gastos e despesas baseadas nas prioridades apresentadas. O que? Não quer participar? Ah, gente... Oh, já tô aqui! Oh, diretor! Avisa aí, diretor! O que que é isso? Tô aqui, ó! Pessoal... Gente, se eu falasse pra você pegar no cabo da enxada, no sol, na muleira, a meio-dia, tudo bem! Mas é pra você ganhar sorteado quinhentão! É só preencher aqui, passa a mandar a mensagem aqui, ó! 992-34... Não funcionou agora! Aqui, ó! Aí! 992-34-4539... Preencher o seu cadastro e, ó! Pronto! Já está concorrendo! A palavra-chave do TVC agora é... Ah, fala aí! RKM Máquinas! Bom, quem... Ó! Mãe, tô na TV! Ah! Aí sim, hein, pai! Esse aqui é o meu amigo, o animal de grande porte, Israel Spindle. E quem mandou essa foto foi a minha querida Gelva, lá do Jardim Maristela. Gelva, muito obrigado! Ó! Tá esperto, hein, Nakamura! Essa aí é a Roseli, lá do Jardim Carioca. Um beijo pra você, minha querida, pra toda a sua família e, claro, para os meus amigos moradores no Jardim Carioca. Obrigado pela audiência de sempre. Continue participando, tá bom? Ó! Rápido, Nakamura, rápido! Essas duas lindas é a Sofia e a Verediana. A Verediana tá me dizendo que a Sofia já tá maior que ela. beijo pra vocês, suas lindas. Continue participando comigo. Ó! Tá esperto. Essa é a Eliana, lá do Jardim Americana. Gente, muito obrigado. Eu gosto muito dessa participação, porque eu fico conhecendo quem são vocês, o bairro de onde vocês acompanham o TVC agora. E de quebra, é só responder o cadastro aí, queridão. Responde, queridão. 500 reais é daqui a pouco. Vai ficar de fora? Se fosse pra pegar no cabo da enxada, tudo bem. Mas é só preencher aqui, ó. No celular. Não sai daí, não. Tem muito mais TVC agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo? Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex Acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos, casa pet número 1, apenas R$ 36,99. Jogo Seis Copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto Mantimentos Seis Peças, apenas R$ 34,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. De volta com o TVC agora, desta sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Imagens externas para você que está na TVC e nas redes sociais. Da rua Azulei de Pérez Tabox, número 30 graus, neste momento, está fazendo aqui em Três Lagoas. Aquele vento diferenciado, porque está 30 graus, mas não está aquele calorão. Nós estamos acostumados e o tempo está aí parcialmente nublado. Já falamos, inclusive, da previsão do tempo. Tem uma frente fria se deslocando ao sul do nosso estado. Há uma possibilidade de chuva para Três Lagoas, apenas no sábado, no período da tarde. O que tomara que isso aconteça realmente, para deixar o clima bem mais agradável. Tá bom? Bom, Três Lagoas irá receber uma peça, gente, bacana, uma peça teatral, em que a obra traz uma mensagem de amor e de esperança. Pois é, só que é uma comédia, de uma forma bem diferente. O grupo vai se apresentar aqui na cidade em um único dia. Confira. Antes só do que mal assombrado, é uma comédia que se passa na década de 70, onde um homem pede para Deus para que a esposa desista da separação. A trama começa quando o primo desencarnado vem à missão de ajudá-lo a recuperar a esposa. Acontece que... Bom, não vou estragar e muito menos entregar algum spoiler. A peça teatral traz a mensagem de amor ao próximo, ética, cumplicidade, respeito e amor próprio. Serão abordados neste espetáculo com muito humor. Como frisa a organizadora do evento, Neuza do Carmo. É uma peça espírita do grupo Ramacria, da cidade de São Paulo. E ela traz mensagens como auto-amor, ética, respeito e a mensagem espírita da vida, da continuidade da vida. Só que de uma forma descontraída, humorada, com muita leveza e que nos traz muito ensinamento. A peça teatral traz uma mensagem de amor, de esperança e acontece no próximo dia 23 de setembro aqui em Três Lagoas, no Grupo da Fraternidade José Xavier. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Grupo da Fraternidade José Xavier, no endereço Zuleide Perista Box, número 751, ou pelo telefone 6799-687-6530. Olha, nós temos a venda pelo QR Code, que está no cartaz, eles têm alguns cartazes distribuídos pela cidade. E temos também as pessoas voluntárias do próprio Grupo da Fraternidade vendendo o ingresso, o impresso. De acordo com a organizadora, mesmo sendo uma peça teatral espírita, a obra traz uma mensagem ampla do amor ao próximo, seja qual for sua crença. Exatamente. O teor, como eu já disse, ele traz a ética, o respeito, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Então, são temas que todas as pessoas podem entender facilmente. Ela traz um teor espírita, sim, mas de fácil entendimento e que agrega todos os ensinamentos da boa educação. A mensagem da obra, antes só do que mal-assombrado, coincide com o setembro amarelo. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil, foram registrados, em 2021, 14 mil casos. Ou seja, em média, 38 pessoas cometeram suicídio por dia. Exatamente. Exatamente. E eu acho que essa arte, ela vem trazer isso, porque ela traz exatamente isso. O aprendizado da alma, dos sentimentos, do auto-amor. Porque o ensinamento da vida, da continuidade da vida, ela acha que nos ajuda a isso. Porque, de repente, a pessoa, nessa dor que ela quer apagar de si, ela, entendendo que a vida continua, que tem um amanhã, que tem alguém que a ama, as pessoas, e principalmente um ser que a criou para o amor e pelo amor, ela acha que toma mais força de viver. E essa é a mensagem da vida, da continuidade da vida, do amor acima de tudo. Vale a pena assistir. Então, os próprios artistas fazem questão de convidar você. Olá, pessoal de Três Lagoas. Nós fomos no espetáculo Antes Só, que mal assombrado. E estaremos aí, dia 23 de setembro, na sua cidade, Três Lagoas. Vem se divertir conosco. Venha. Antes Só, que mal assombrado. É isso. Vale a pena acompanhar essa peça, essa obra teatral, essa peça que traz uma comédia, trazendo uma mensagem de amor neste mundo tão caótico que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos no setembro amarelo, e aí, para tentar impedir que pessoas com depressão, que estejam precisando de apoio, cometam o suicídio. E você, nada de querer julgar, falar que é frescura. Depressão não é frescura. Em vez de julgar, dê o ombro ao próximo, né? Pode chorar aqui, filho. Pode chorar aqui. Conversa mesmo. Pode desabafar, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, e amar a pessoa. Tá bom? Ó, presta atenção, hein? Presta atenção, porque agora, presta atenção, porque agora, isso mesmo, agora, tem alerta de oferta das Casas das Cores. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Não vai perder essa oportunidade, gente. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que o alerta de oferta das Casas das Cores preparou para você. A tinta latex Velo Mais, lata 18 litros, aquela que rende, isso mesmo, 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Sabe aquele seu piso que já está todo desgastado? Ó, o Ricardinho está fazendo assim, ó. Pois é, tinta para piso, Velo Piso. A lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, hein? Esmalte sintético, Velo Coro, galão de R$ 3,600, a partir de R$ 82,90. Quer deixar um brinco, aquele muro, aquela sua parede, com textura e grafiato? Caixas com 20 quilos, várias cores e a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Então, ó, faz o seguinte, terminando o TVC, dá um pulo lá na Casa das Cores, na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca! Casa das Cores, casa com você! Ó, e a Polícia Civil, por meio do SIG, recuperou vários celulares furtados em uma mega operação. A operação foi realizada em conjunto entre a Sessão de Investigações Gerais e o Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil. Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar 13 aparelhos que pertencem a várias vítimas de furtos e roubos em Três Lagoas. De acordo com o delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG de Três Lagoas, esta é a terceira fase da operação, intitulada Operação Mercado Livre, que fez referência aos dois últimos meses de atuação da polícia, que após um trabalho técnico, um levantamento de informações e várias buscas, conseguiram apurar e chegar até os receptadores dos aparelhos furtados. A Operação Mercado Livre, deflagrada ontem, é a terceira fase dessa operação, que já ocorreram duas em ocasiões passadas, desenvolvidas pela SIG também, ela decorre de investigações que sempre acontecem, desenvolvida pelas equipes de investigação e do Núcleo Regional de Inteligência, aqui da SIG, quando acontecem crimes de furto ou roubo de celulares. Então, a partir do momento em que é registrado este boletim de ocorrência de furto ou roubo, seja na DEPAC ou seja nas delegacias de área, a SIG passa a monitorar essas ocorrências e desencadear investigações para apurar quem são os autores do crime, do furto ou do roubo e quem seriam os receptadores, ou seja, aquelas pessoas que estariam em posse desses aparelhos. Isso aconteceu nessa terceira fase, refere-se aos dois últimos meses passados e, a partir do momento do registro das ocorrências, como eu disse, foram desencadeadas investigações e apurou-se quem seriam as pessoas que estariam em posse desses aparelhos. E com as informações, levantamentos, trabalhos do Núcleo Regional de Inteligência, chegamos aos endereços dessas pessoas. De posse dessas informações, desencadeou-se a operação e fomos e obtivemos aí um resultado extremamente positivo de 13 aparelhos recuperados. Segundo o delegado, as pessoas que estavam em posse desses celulares poderão responder por receptação cuposa, receptação dolosa, apropriação indébita de coisa achada e até mesmo por furto. Aqui na sede da SIG, conforme a conduta que foi praticada por esta pessoa que estava em posse do aparelho de telefone celular, foi determinada que se desse o indiciamento pelo fato típico praticado por essa pessoa, de acordo com a sua conduta. E aí poderia ser enquadrada em receptação cuposa, receptação dolosa, apropriação indébita de coisa achada ou até como aconteceu em mais de um caso no crime de furto, em que o aparelho foi encontrado em posse da própria pessoa que furtou o aparelho. Que inicialmente aqui nas oitivas negou, mas depois acabou confessando que de fato foi o furtador deste aparelho. Os celulares apreendidos foram trazidos aqui para a sede da SIG, onde após um levantamento, de acordo com a polícia civil, o valor desses aparelhos giraram em torno de 15 mil reais, um prejuízo para as vítimas se não tivessem sido apreendidos. A dona Fátima Aparecida foi uma das vítimas. Ela ganhou o celular da sua filha no dia das mães, no ano passado, acabou esquecendo o celular em uma loja da cidade e quando retornou para buscá-lo, não encontrou mais o aparelho. Dona Fátima, conta pra gente essa história. A senhora falou que ganhou o celular no dia das mães e ele foi furtado, é isso? Eu tenho um casal de filhos que moram em Ribeirão Preto. A minha filha falou assim, mãe, eu vou dar um celular para o celular no dia das mães, o ano retrasado. Esse ano agora faria um ano que eu tinha ganhado o celular. Eu passei no bom vizinho da Magut, com muita pressa, para comprar umas balas para o meu sobrinho. Quando eu chego lá, eles pedem bala. O que aconteceu? Eu não tinha todo o dinheiro, porque lá não vende bala picada, só em pacote. Eu tirei tudo da mochila, que eu ando com a roupa, tudo dentro da mochila, para fora. E coloquei no murinho da porta, assim, para mim entrar. Mas era para me devolver o celular na bolsa. Aquela vontade de ir lá atrás e sair embora logo, esqueci ir para trás. Entrei lá dentro, fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, meu celular. Meu irmão foi correndo lá, que mora bem pertinho. Resultado? Chegou lá, não estava mais. Ligamos, não encontrava. E na hora que eu cheguei que estava tirando as coisas, eu vi um rapazinho branco, fortinho, cabeludinho assim, numa bike branca, saindo, quase trombando comigo. Eu falei, será que foi aquele rapaz que pegou? Aí eu pedi para eles a imagem. Aí eles falaram que não, com a imagem, só com o BO. Aí eu fui até a delegacia, fiz o boletinho de ocorrência. E o japonês que me atendeu falou assim, Se eu fosse assim, olha, não cancelava o telefone. A CIG está encontrando sempre as coisas. E todo mundo falava, ah, nada. Eu falei assim, bom, se eu mereço, eu falei para ele, eu não roubo nada de ninguém, eu vou encontrar o meu celular. Louvado seja Deus, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos. Já a filha da dona Eleusa realizou uma troca de aparelhos pela internet e, quando percebeu, já estava com o celular furtado. Ela também veio retirar o celular da filha e, para ela, ter o aparelho recuperado é uma grande alegria. Ah, sim, com certeza, né? Porque no valor que está um celular hoje em dia, né? Quem é trabalhador não está, tem dinheiro disponível para ficar comprando celular, né? Aí agora eu falei para ela, falei, só agradece a Deus ter pego o celular de volta, né? De acordo com a polícia, a principal orientação para que as pessoas não caiam em golpes, como no caso da filha da dona Eleusa, é sempre que for comprar, pedir de imediato a nota fiscal do produto. Uma orientação que a gente passa é que as pessoas tenham muito cuidado com a aquisição de aparelhos e telefones celulares ou qualquer outro objeto pela internet ou diretamente com pessoas desconhecidas. Sempre que for adquirir um aparelho e telefone celular, falando especificamente em razão da operação, solicite que o vendedor lhe apresente a nota fiscal do aparelho ou a caixinha do aparelho em que você pode conferir que aquele aparelho que você está comprando é o mesmo aparelho que está na caixinha. Por que não pode, depois, uma pessoa alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita desse aparelho? Pois a nossa legislação penal prevê que, naqueles casos em que você adquire algum bem, em que, de acordo com as circunstâncias, as condições em que ele foi oferecido, ou quando há uma desproporção muito grande entre o valor real do bem e o valor que lhe foi oferecido, nesse caso, a pessoa não pode trazer como justificativa que não tinha conhecimento da origem ilícita, pois esses dois fatores que citei já são indicativos de uma ilicitude da origem desse produto. E outra coisa, né, gente? A ocasião faz o ladrão. Então, assim, cuidado com o seu aparelho de celular. Ainda mais agora esses mais modernos que têm tudo da sua vida. O cartão do banco, meu Deus do céu, se chega a furtar o celular, ela está enrolada, viu? Ó, está já, já, hein? Já, já! R$ 992.34.45.39, R$ 1.200,00 da promoção Pix Verde Amarelo. Que, então, para você, caro amigo ouvinte barra telespectador, que, então, para você, que comprou nas lojas participantes e dos, então, para você, aí, vendedor que fez aquele atendimento nota mil. R$ 992.34.45.39. Bora de foto, diretor? Põe... Ó! Já? Já estão me chamando? R$ 1.000,00? Já estão me chamando? Não sai daí, não. Daqui a pouco tem mais TVC Agora. TTC Agora. R$ 1.000,00 rende e cobre muito R$ 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000,00. No primeiro sorteio, R$ 5.000,00. No segundo, R$ 10.000,00. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, Renault Captur Turbo Zero Kilômetro, mais R$ 10.000,00. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000,00. MSCAP e ajude e concorra. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99. Mini processador de alimentos por R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. E volta com a casa... Ó, ó... Cadê? Cadê? Você vê? Ó... Ai, estamos na paleta. Já estamos prontos para o final de semana. Receba o Tati Simon. Boa tarde. Tamo junto. Tudo jóia? Graças a Deus. Vamos compartilhar o que a gente estava confabulando aqui no intervalo? Canastra. Eu ia fazer um questionamento. Também. É muitos assuntos. Assuntos vão de hipoglicemia a baralho. Quem joga canastra? Só véio. A véia Alice está assim com os óculos dela, só lá na canastra lá, ó. A véia Alice está on. Ó, ó. Final de semana. Você aí de casa já dá o endereço aqui para a Tati, onde que ela pode comprar cartas, né, baralho, porque ela já gastou tudo que ela tinha lá na casa dela. Perdi. E está jogando assim, ó. Mas não é apostado não, né? Claro que não. Jogar tina pesada assim, não. Ainda. 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 Logo, logo que você vai ver. A casa está de cima lá, ó. É. E dele moeda. Vai. Falando em casa. Vamos. Bora. Casa Sua. Roda a vinheta. O Acaso Sua de hoje vai contar a história do treslagoense Bruno Benedetti, que após precisar da transfusão de seis bolsas de sangue, ele decidiu tornar-se também um doador e fazer parte desse ciclo do bem. Vamos acompanhar. Há 22 anos, o corretor imobiliário Bruno Benedetti tem um compromisso a cada três meses. São as regulares idas ao hemonúcleo de Tres Lagoas. Ele decidiu tornar-se doador há quatro anos após um episódio muito grave ter sido desencadeado por conta de um pneumotórax espontâneo ocorrido em 2015. Quando eu tive esse pneumotórax, isso se chama pneumotórax espontâneo, né? Assim, resumidamente, eu não sou experto, mas o meu pulmão furou e devido a minha condição física, eu sou muito magro, alto, a idade até os 30 anos e homem tem uma maior probabilidade para acontecer isso. Então, acabou que eu fui o sorteado da vez para acontecer isso. E aí, eu comecei a sentir dor num sábado, fui internado na cidade de Andradina e o quadro foi piorando, piorando, até que eu fiz a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia simples, faz um furo aqui, coloca um dreno e tudo certo. Mas o que aconteceu foi que coagulou o sangue e entupiu esse dreno, que era pequeno, fino. Então, teve uma hemorragia interna e não sabia porque não saía pelo dreno, né? E aí, foi-se embora bastante sangue. Então, na madrugada, descobriu que a minha pressão não parava de cair, e caía, e caía. E aí, viu que estava faltando, era sangue, né? Então, eu tomei, se não me engano, seis ou sete bolsas de sangue. E, dos dois lados do braço, porque tinha que ser uma coisa rápida, então, eu tomei desse lado, fiz um corte, e nesse outro aqui, mais duas bolsas. Eu lembro dele colocando o medidor de pressão, né? A bombinha de pressão, medir pressão no braço, em volta da bolsa de sangue, apertando para pressurizar. Então, foi bem interessante. É bem correria o negócio. Bem intenso. É bem intenso. É bem legal, eu lembro isso como um momento muito bom da minha vida. Isso me traz só lembranças boas. Eu não tenho lembrança ruim nenhuma desse momento. Só me traz lembranças boas. Mas, enfim, então, depois eu voltei e senti na necessidade mínima, obrigação mínima minha de retribuir isso. Eu ainda fui internado pelo SUS, para você ter ideia. Fiquei tudo no SUS. Então, uma obrigação mínima de devolver esse sangue, que era o mínimo que eu tinha a fazer, e até pagar isso, né? De alguma forma, porque não teve custo financeiro, vamos pôr assim. O Bruno tem tipagem sanguínea A positivo. E toda doação é mais do que bem-vinda. Isso é inquestionável. Só que, desde esta quinta-feira, tem circulado nas redes sociais uma verdadeira convocação, pedindo a doação de sangue de quem tem tipagem A negativo. A coordenadora do Hemonúcleo de Três Lagoas, Karine Barros, explica. Bem, hoje a nossa maior necessidade são os tipos fator RH negativo, o O negativo e o A negativo. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e de grande complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Ou em situações como a do Bruno, que a gente acabou de conhecer, doar sangue é rápido e indolor. Uma única doação pode salvar a vida de até outras quatro pessoas que você nem conhece. A doação de sangue eu dou já desde 2018, por conta disso, e o bem que faz quando você está doando sangue, na verdade a primeira vez que eu doei já passou essa questão de ter uma dívida, de ter que pagar, de ter uma dívida. Na verdade a doação de sangue é muito prazerosa, é engraçado isso. Você está doando sangue, você está imaginando quem que está, sei lá, se salvando com aquilo, o fato de você estar ajudando alguém é prazeroso, é engraçado. Bem, a importância é você ajudar a pessoa sem saber quem você está ajudando e principalmente o sangue não há substituição, não tem outro produto que vá substituir a necessidade do sangue. Quem pode doar para quem? Bom, se for A positivo, pode doar para AB positivo e A positivo. E receber a doação de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Já quem tem a tipagem A negativo, pode doar para A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo. E receber doações de A negativo e O negativo. A doação de sangue dura em média meia horinha. E pra ser feita, alguns requisitos devem ser respeitados, como ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e caso você tenha feito uma tatuagem, precisa aguardar entre 6 a 12 meses, que é pra ter certeza de que não foi contaminado com nenhum tipo de hepatite e de que continua saudável. Além disso, não pode nunca ter usado drogas ilícitas e injetáveis e aguardar um ano após a cura de algum IST. É importante vir bem alimentado, estar pesando mais de 50 quilos e estar gostando de boa saúde. Se quiser, pode fazer seu agendamento. Se não, pode vir livre demanda que nós estaremos atendendo. Os homens só podem doar sangue uma vez a cada 3 meses e no máximo 4 vezes por ano. Já as mulheres podem doar a cada 4 meses e no máximo 3 vezes por ano. Demais, né? Muito importante doação. E a história do Bruno, que maravilhosa, né? Saúde pra você, hein, Bruno? Vida longa aí, hein? Que sirva de motivação, né? Ele que precisou de transfusão e se viu na obrigação de se tornar um doador de sangue. É o mínimo que nós, seres humanos, podemos fazer nessa cadeia chamada sociedade, né? Parece jargão, clichê, mas doar sangue é doar vida. É doador de sangue? Eu sou, mas... Eu vi ali nos critérios que você falou assim... Se você fez uma tatuagem, deve aguardar de 6 a 12 meses. Então, eu estou aí no meu período aguardando. Aguardando. O Ricardo faz 15 anos que ele não doa sangue. Tá tudo tatuado? Porque ele nem deu uma, não. Parece um gibi. Ele e o Matheus também. Parece um gibi. Ele e o Matheus, tá tudo tatuado. Não pode doar daqui pelo menos 20 anos pra doar sangue. É um gibi, né? O corpo todo fechado. Mas tudo bem. Tá bom. Hoje é sexta, sextou. Bom final de semana. Bom final de semana pra você. Segunda-feira estou de volta, se Deus quiser. Beijo, bom fim de semana pra você de casa também. Tchau. Tchau. Olha só, pessoal. Você. Agora o recado é pra você, ó. Olha no olho. Quer ficar bonitão? Quer ficar bonitona? Preste atenção. Harmoniza Brasil é a clínica que faz todos os procedimentos de qualquer, é qualquer espécie de harmonização. Detalhe, nós temos R$ 500,00 de desconto para qualquer procedimento de harmonização facial realizado na clínica Harmonização Brasil. É isso mesmo. R$ 500,00. Você já pensou? Você ficar ali, ó. Hum, você que tá a baixa estima, faça harmonização. Procure o pessoal da Harmonização Brasil. Melhor. Faz o seguinte. Manda aí uma mensagem para o telefone. 99878-8106. 99878-8106. Coloca lá. Harmoniza eu. Isso. Harmoniza eu. Você vai receber a resposta, um link, para preencher o seu cadastro, o formulário. E aí, já está concorrendo a R$ 500,00 para usar da melhor forma que quiser, tá certo? Clínica Harmonização Brasil. O primeiro sorteio aconteceu ontem, em setembro. Na quinta-feira tem dicas de harmonização com o Dr. Caril e você também vai concorrer a R$ 500,00, tá certo? Participei. Chegou a hora, diretor? Chegou a hora de sabermos os vencedores da semana de R$ 1.200,00. R$ 500,00 para você, amigo telespectador, barra ouvinte. R$ 500,00 para você, cliente das lojas participantes. O que é isso, rapaz? E R$ 200,00 para você, meu amigo vendedor. Então, põe esse computador para processar que eu quero saber quem serão os vencedores desta semana aqui em Três Lagoas, ao vivo na sua TVC. Agora, Lígia Soares Falcão. Ela é do Mais Parque. Essa aí já é a cliente, diretor? Pois é, olha aí, ela comprou na WCA Ferragens com a Regina. Então, a Lígia foi até a WCA, fez as suas compras, escaneou o QR Code, preencheu os seus dados e, ó, acaba de ganhar R$ 500,00. E a Regina, que fez aquele atendimento diferenciado, aquele atendimento nota mil, acaba de também ganhar R$ 200,00. Parabéns, parabéns, papaga, porque agora nós vamos saber aí o ouvinte ou telespectador de toda a programação. Band, Cultura, TVC, juntamos todo mundo. Mexe o caldeirão, mexe o caldeirão, porque a gente vai descobrir agora o ouvinte ou telespectador que vai ganhar nessa sexta-feira R$ 500,00, é a Ivete. Quer tentar, dona Kelly? Quer tentar, dona Kelly Martins, a senhora, que é uma pessoa que já visitou a Europa? Chalva, 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 ah, esquece. Ivete Braga. Dona Ivete, brincadeira, senhora, na sexta-feira quer me pegar aqui, hein? A Ivete Braga, lá do Parque São Carlos, acaba de ganhar R$ 500,00 e ela é ouvinte do programa Toca Todas da Band, com o Rodrigo Souza, olha só que bacana. Oi, Ivete, R$ 500,00, tô te esperando, você aqui, terça-feira, no programa TVC, agora, pra receber em mãos aí o PIX. Ah, muito bem, dona Kelly Martins, um abraço a todos os meus amigos cinegrafistas, porque hoje é o dia, seu dia, e se não fosse vocês, a TV não existiria. Ó, RCN Esportes, tá vindo aí. DPC Adora Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo? Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Com top nox, 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo, pronto para instalar. R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, sorteio R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. MSCAP e ajude e concorra. Salve, salve, meus amigos. RCN Esportes no ar. Podia até pular hoje, né, diretor? Pelo amor de Deus, foi um dia para se esquecer. A parte de São Paulo levou um sapeca do Atlético Goianiense. Confira. Todos os três gols do Dragão tiveram participação indireta de falhas defensivas do Tricolor. No primeiro, a zaga parou e viu o Jorginho aparecer sozinho para concluir as redes. No segundo, foi o Jandrei, o garçom, ao passar lotado pela bola e deixar ela livre para Chayalon fazer o dele. No terceiro, o Diego Costa perdeu na corrida para o atacante Léo Pereira. Ainda no primeiro tempo, o Luciano fez para o Tricolor, que estava completamente abatido. Isso sem contar com o Igor Gomes, o meia. Contestado pela torcida, deu sinais claros de desequilíbrio mental. Levou dois cartões amarelos em oito minutos e acabou expulso ainda no primeiro tempo. Tudo isso ante um adversário que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E estreava nesta noite um técnico que deu apenas três dias de treino para o jogo. Vindo de um mês onde conseguiu aproveitamento inferior a 30%, o São Paulo sofreu sua quarta derrota seguida. Tchau, Rogério Ceni. Tchau, Jandrei. Pode pegar suas coisas e dar adeus, tá bom? Aí vem com essa papinha na coletiva. Ah, virou prioridade. Prioridade, pessoal. Como? Jogando, jogou ontem com um time que está na zona de rebaixamento? Pelo amor de Deus. Coloca o Rogério aí. Durante qualquer expulsão, jogar com jogador a menos num campo grande, pesado, como esse dificulta bastante, né? Nós já tínhamos vivido essa experiência no Chile contra a Católica. Mas eu acho que não jogamos bem hoje, além de tudo. Eu acho que nós jogamos muito mal. Foi um dos piores jogos, individualmente falando. Eu acho que como time mesmo, nós não, mesmo quando estávamos 11 contra 11, começamos bem até o jogo, os primeiros 10 minutos. Depois sofremos o gol, o Luciano acaba empatando. Logo depois vem a expulsão do Igor. E o que nós temos é que a única certeza que eu tenho é que nós vamos ter o apoio do nosso torcedor. Nós temos 90 minutos no Morumbi para reverter. E nós, de uma maneira ou outra, nós vamos ter que conseguir. Então nós vamos trabalhar para isso, para que na quinta-feira que vem a gente possa reverter esse quadro e ao final do jogo que a gente possa estar classificado para a final da competição. Tchau, Rogério Senna. Tchau, tchau, tchau. Para mim, chega já. Olha só, o Grêmio anunciou na noite dessa quinta-feira a demissão do técnico Roger Machado e o acerto com o Renato Gaúcho. O técnico chega a Porto Alegre junto com seu auxiliar técnico Alexandre Mendes nos próximos dias e comandará a equipe no jogo contra o Vasco dia 11 de setembro. Esta é a quarta passagem de Renato Gaúcho no Grêmio, a equipe pela qual eu conquistou o título da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e do Campeonato Gaúcho 18-19-2020 e a Recopa Gaúcha em 2019. Não tenho tempo para mais nada. Óbvio, final de semana. Tchau. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.